Boa noite a todos, agradeço pelo pelo elogio aí, cara, eu acho que não é de hoje, é nítido que a gente vê evoluindo defensivamente e taticamente, eu acho que hoje ficou bem claro que o time começa a marcar desde lá da frente, né? A gente fala que pra marcar e pra atacar nós somos um conjunto, então não só nós lá atrás, mas desde a dos atacantes, os médios, eles nos ajudaram muito e hoje a gente pôde anular e ter a baliza zero, né? Infelizmente o gol não saiu, que a gente, foi um empate com gosto de derrota, querendo ou não pra nós, porque fizemos um bom jogo, tivemos as melhores oportunidades e eu acho que foi isso, a gente é um empate com gosto de derrota por conta de não ter saído o gol, mas eu acho que a gente tá no caminho certo pra evolução. Boa noite, Lucas, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia, na próxima rodada Goiás joga fora de casa diante do Cruzeiro, que tá na décima posição com vinte e dois pontos, dez pontos a mais que o Goiás, qual é a expectativa de vocês pra esse próximo jogo? Bom, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, como todos os jogos são, a série é muito complicada, a gente tem a semana toda pra trabalhar agora também, né? Como tivemos a última e a gente espera um jogo muito difícil, complicado na casa do adversário, Cruzeiro uma equipe muito boa também e a gente vai trabalhar essa semana pra ajustar os erros que tivemos nesse jogo, pra gente ir lá e fazer um bom jogo, pra gente reverter logo essa situação que nos incomoda muito de estar na na zona de de rebaixamento. Essa firmeza que vocês tiveram na na defesa, é acabou assim impedindo de alguma maneira que vocês conseguissem eh fazer o gol, eh essa dedicação na defesa que acabou eliminando aí qualquer tipo de tentativa do do galo praticamente eh trouxe maior dificuldade pra chegar lá na frente? Não, acho que eu te falei, a gente só não foi eficiente na hora de fazer o gol, a gente soube se defender bem e eu acho que quem assistiu o jogo viu que as melhores oportunidades foram nossas. O galo não teve as melhores oportunidades, mesmo sendo uma grande equipe e nós aqui dentro de casa somos muito fortes, é isso ficou claro, mas infelizmente o gol não saiu, a gente ter a a cabeça no lugar, continuar evoluindo, não, não estamos felizes com na situação que estamos, mas é continuar evoluindo, trabalhar mais essa semana pra gente eh chegar lá no próximo jogo e fazer um excelente jogo. Alter, o que que mudou no dia a dia do Goiás com relação a chegada do novo técnico, o Armando Evangelista que até então é uma novidade, pelo menos pra nós aqui em Goiás, para a grande maioria do Brasil, né? Uma escola portuguesa com relação a técnicos. É o que que mudou pra vocês no dia a dia, eh em jogos, vocês estão assimilando, está sendo da forma que você imaginava, como é que 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 cê pode falar na prática? Não, com certeza, o mister é o mister e a sua comissão vem fazendo um ótimo trabalho tanto dentro e fora do campo com com nós e eu falo muito que a gente evolui muito com ele diariamente no dia a dia, é nos treinamentos, fora dos treinamentos, é parte de vídeo, a parte mental, a gente trabalha muito com ele e eu acho que tá nítido, né? Nesses no no jogos o que a gente vem evoluindo. Lucas, pegando o gancho da sua resposta, uma das mudanças eh no dia a dia de vocês é essa questão de treinar no dia do jogo, né? Hoje vocês fizeram uma atividade aqui no estádio Alé Pinheiro no início da tarde ali. Como é que é pra vocês fazer esse tipo de atividade horas antes da partida? Não, é normal, é normal, é é uma cultura deles, mas eu já trabalhei contra outros treinadores estrangeiros que faziam o mesmo. E é bom, cara, a gente sai do quarto, a gente se movimenta um pouco, é é complicado quando você fica um jogo às oito da noite, você fica o dia inteiro dentro do quarto, às vezes dá uma moleza, dá uma e eu acho que que isso é bom também porque une o grupo, porque querendo ou não a gente sai todo mundo junto, toma o café todo mundo junto, vem pro treinamento, fica mais unido o grupo, eu acho que isso vem fazendo a diferença também. É o Sidmar no primeiro tempo ali, ele chegou a a iniciar o aquecimento sozinho, eh cê sabe o que que teria acontecido e normalmente ele que joga, né? Quando falta um de vocês, eh quando ele joga com você, muda o seu posicionamento em relação ao Bruno que não vai jogar domingo? Não, eu não sei o que aconteceu pra pra ele aquecer, eu não nem vi, tava focado no jogo e no mundo do posicionamento, o Sidmar também é um ótimo um ótimo zagueiro quando ele tem que jogar, ele joga e supra a nossa ausência sem problema nenhum, eh não deixa cair e eu acho que é isso, não tem muito o que que falar, o Sidmar é um ótimo atleta e um exemplo, é um pra mim é um exemplo de pessoa também. Fim da entrevista.